Essas duas meninas são de ouro, são mais de 20 anos de carreira e muito sucesso. Vem pra cá, Lady Laura! Obrigada. Beijo, beijo pras duas. Beijo. Conta pra mim, onde vocês nasceram? Nós nascemos na região de Rondonópolis, a gente fala Rondonópolis porque é na cidade mesmo que eu nasci, Pedra Preta fica, Rondonópolis fica perto. Na fazenda, capa cachorro. É. Verdade, gente. Ela nasceu na roça. Só que tem uma coisa, eu nasci na beira do rio, aquelas piraputangas nadando, ela nasceu no hospital lá em Giratinga. É porque a mamãe não conseguia ganhar ela a parte normal que nem eu. É por isso que ela pesca muito, viu, gente? Verdade. Com uma isca, ela pega 20 lambari. Ai, que exagero. E 20 queda também, é claro. Olha aqui, olha lá. Conta pra mim os que ainda tem lambari. Aí, Marinduza. Você gosta de lambari? Eu posso. Então vou pescar, vou trazer pra você. Fritinho? Fritinho. Eu trago e dá frito pra você ainda. Mas é muito longe. Não, agora aqui na região de São Paulo também tem uns lugares que dá pra pescar lambari. Nossa senhora. É. Não fala duas vezes que eu vou incomodar vocês. Com certeza. Nós também adoramos lambari, né? Então é muito gostoso, né? Porque a minha mãe falava assim, minhas filhas, é o seguinte, o arroz com feijão e abobrinha tá pronto. Mas tá faltando uma mistura. Aí nós íamos lá pro rio e pegava o peixe e já trazia. Então nós tivemos esse privilégio, né, Inesita? De ter nascido realmente lá na roça, na beira do rio, pescando, lavando roupa e cantando assim, mais ou menos assim, ó. Dá-se maior. Obrigado, meu estado. Eu te amo sem igual. Sinto bem você, Goiânia. Eu nego meu natural. Sou do norte de Goiânia, essa minha terra natal. As margens do Araguaia, ilha do Bananá. Isso aí. Aí, eu, por exemplo, Laura, né? Beijinho doce. A primeira música que eu cantei, ouvindo com as Galvão. Que hoje é a nossa inspiração, né, Leidia? As Galvão, nossa, a gente tem, assim, um carinho enorme por elas. Assim, a gente leva como lição, assim, sabe, de vida. O exemplo delas. A gente segue muito o exemplo delas, né? Sabe um pedacinho do beijinho doce, sabe? Ah, sim. Vocês podem cantar também, tá tudo quietinho. Que beijinho doce que ele tem, depois que o beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim. Se o abraço apertar, o suspiro dobrado, que amor sem fim. E aí, eu, por demais. E aí, vocês viram como todo mundo sabe? Sabe, né? Que maravilha. Você imagina isso, quando eu era pequenininha, né? Assim, já faz o quê? Faz tempo que eu era pequenininha. Minha irmã esquece esse negócio de data. Faz tempo, né? Ah, que bom que vocês vieram aqui hoje. Vieram trazer muita alegria pra nós. Pra esse auditório querido, amado. E que adoram vocês, viu? Obrigada, gente. É, quando a gente falou que vocês vinham, foi um alvoroço aqui. Estar com vocês, com eles, é um presente pra nós. É um presente de Deus. Estar com vocês. Estar com vocês.